Bom, eu também gostaria de mencionar um relatório da Abin, que identificou boa parte dos que financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu achei bastante interessante que, dentre eles, foi identificado o presidente da Afrosoja Brasil, o senhor Antônio Galvão. Ele é apontado, inclusive, como general, o barão do movimento golpista de 8 de janeiro. Ele já havia sido identificado por alguns daqueles que foram detidos. Pela hora, senhor presidente, esse tema é estranho. Esse tema é estranho, a falta de... É um tema, não é um tema, 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 é um tema. É um tema, é um tema, é um tema, é um tema, é um tema. Cumprimento, dá um abraço no sujeito que está ali em silêncio, depois de ter servido como principal operador daquele delinquente do inelegível ex-presidente da república. E agora, quando a gente traz qual é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo no Brasil, o senhor sai em defesa dele. Eu trouxe esse vídeo, porque ele é muito mais importante do que parece. Assim, olha, esse Antônio Galvão tem investigação aqui da agência pública, ele é investigado pelos atos antidemocráticos, ele é o presidente da APROSOJA, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Essa entidade teve 20 milhões bloqueados pelo STF antes do 7 de setembro de 2022. Se forem atrás dos financiadores, está ali os tratores, bandeiras e tal, o 8 de janeiro foi um movimento da agroburguesia para tentar impedir a posse do presidente Lula e manter o regime bolsonarista no poder. Então, o que a Sâmia está tocando num vespeiro bastante importante, a gente vê essa CPI, a linha de defesa do Galvão da APROSOJA é gigantesca, né? A investigação sobre a MST é uma mera cortina de fumaça, por quê? Porque eles querem impedir exatamente que esse senhor aí seja responsabilizado pela depredação da Praça dos Três Poderes. Não tem motivo nenhum para se fazer CPI do INST, teria sentido fazer uma CPI das invasões de terra na época do Ricardo Salles, que abriu a porteira para esses empresários do agronegócio e outros invadirem terras públicas numa ocupação irregular de áreas que eram de preservação ambiental. A gente está aí, os números estão aí, os dados estão aí. Ela citar esse homem do agronegócio, o Galvão, significa dizer, para quem está ali acompanhando, que os que patrocinaram financeiramente são aqueles que estão ali no agronegócio, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Enfim, eu acho que a justiça, viu, Léo, o processo corre na justiça do 8 de janeiro, e certamente o nome desse empresário está ali, e certamente eu confio que essas pessoas vão responder na justiça pelos crimes que cometeram, e não foram poucos. Queria lembrar que a Sâmia Bonfim é entrevistada hoje no Brasil agora, com a Daiane, vai ser muito importante a entrevista, e a Abin sabe quem financiou. Esse Galvão é um personagem aí para a CPI do 8 de janeiro, então está aqui, base do governo, quero ouvir o presidente da APROSOJA na CPMI do 8 de janeiro. A APROSOJA, Paulo, é uma entidade que reúne 100 mil produtores de soja no Brasil, diz lá no seu estatuto que trabalha para promover o desenvolvimento da soja, ações de pesquisa, educação, etc. O agronegócio está puxando a economia brasileira, é um dos setores mais prósperos, e eu acho que a Sâmia chegou ali no ponto. O grande financiador do golpe de 8 de janeiro é esse senhor aí. Eles estavam orientados e financiados por interesses de classe, e o interesse da classe mais reacionária, do setor mais reacionário que existe na burguesia brasileira, é o agronegócio, que não tem a menor preocupação com o desenvolvimento do país, é um setor exportador, quer explorar a mão de obra barata no campo, quer produzir e quer exportar a riqueza do Brasil e embolsar os seus lucros. E, portanto, não quer nenhuma política de distribuição de renda, de melhoria social. É aquele adversário fidagal de qualquer política progressista. Então não espanta isso, e essa condição bilionária desse setor mostra o tamanho desse adversário, a força desse adversário.